Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu acho que essa quarentena gravar vídeo está se tornando um vício Mas enfim, vícios de lado e vamos falar sobre o que é o vídeo de hoje, sobre esse produtinho aqui Faz tempo que eu queria esse produto, o BB Cream Air Crucial, da BioAqua, faz tempo que eu estou de olho nele Eu queria muito comprar para testar, os produtos coreanos, eles ganharam alguns anos atrás os Estados Unidos Os Estados Unidos começou essa moda de produtos asiáticos e enfim, isso ganhou o mundo e chegou a nós aqui brasileiros também Então a BioAqua, ela é uma marca muito concentrada no Japão, com diversos produtos de tratamento de pele e maquiagem também E tipo assim, 98% dos produtos asiáticos, eles têm como função de proteger do sol Então a grande maioria deles, tanto de produtos, né, de tratamento de pele como maquiagem, contém um fator de proteção solar E também de clareamento, a maioria dos produtos tem essa função também de clarear a pele, tá bom? E eu estava de olho já em vários produtos da BioAqua e eu comprei, comprei esse BB Cream, tá? A embalagem é tão bonita, ela é meio holográfica Gente, eu amo a embalagem, então a embalagem já me ganha, tá? E olha que bonita Ela é aquelas bases que ficou famosa no Brasil, né? Base não, isso aqui é um BB Cream, mas tem base também nesse estilo aqui Ela vem assim, ó, toda bonitinha, espelhinho Vem a esponjinha Deixa eu pausar isso aqui Alguém aí paga pra não ter propaganda no Spotify? Spotify, sei lá eu, eu não pago Tá? Então ela vem assim, voltando ao que interessa Ela vem já com a esponjinha pra aplicação E vem com a proteção Ela vem assim, tá? Aí você afunda a esponjinha aqui E ela libera o produto Não vou desperdiçar produto, tá? Eu comprei essa daqui no AliExpress, tá? Tava na promoção, então saiu pra mim por R$16,00 Isso mesmo, com o frete grátis Então tá Quais são as promessas desse BB Cream aqui, tá? Ele é um BB Cream, então a cobertura dele é leve Tá? Na verdade a maioria do BB Cream Ou base, né? Asiática, eles não tem uma cobertura pesada Porque elas não tem o hábito de fazer reboco igual nós aqui no Brasil Até porque elas nem precisam, né gente? Vamos combinar aí, tá? Então a cobertura dele é leve É uma cobertura leve, tá? Contém também, tem o fator de proteção solar Aqui não tem o fator de proteção solar dele, tá? Mas eu li aqui, ó, em japonês Não li nada Mas eu li na descrição Que ele tem a função de protetor solar Clareamento gradativo na pele Hidratante Controla a oleosidade natural da pele E também pode ser usado como primer antes da maquiagem Então assim Eu provavelmente, eu vou usar ele Como ele tem uma cobertura leve Eu tenho melasma, manchinhas de acne, enfim Eu vou usar ele no dia a dia Depois do protetor solar Tá? Só pra dar uma Uma mascaradinha ali mesmo na pele Que eu não faço tanta questão de no dia a dia Tá cobrindo as manchas e o melasma, né? A gente aprende a conviver com elas E antes da maquiagem eu vou usar ela como primer Porque ele tem a função de controlar a oleosidade da pele Então isso pode ajudar aí na durabilidade da maquiagem, tá? Ah, ele também... Esse aqui especificamente, não sei se todos os BB Creams nesse estilo faz isso Mas ele especificamente deixa uma pele luminosa Eu não vou conseguir mostrar pra vocês no vídeo Mas quando eu testei ele, realmente parece que ele tem umas partículas de brilho Então ele dá uma certa luminosidade na pele realmente E vamos à aplicação Eu, a Anta aqui começou a fazer a aplicação e não gravou, tá? Mas ó, vou fazer a aplicação aqui dele pra vocês E aí E aí E aí Uma camada depois Eu vou terminar a aplicação E depois eu vou aplicar uma segunda camada Pra ver se ele... Se aplicando uma segunda camada tem como ter uma cobertura um pouquinho maior Então, bora lá Então isso aqui é o que temos Com uma aplicação Eu tô parecendo um fantasma Mas tudo bem Ó E ele seca na pele Só que ele não seca de ficar esturricado, tá? Você não sente produto na pele Isso eu achei muito interessante Porque você não sente que tá com alguma coisa na pele Então é isso aqui Primeira aplicação Super no tom, olha só Nem dá pra perceber que eu tô usando esse BB-Cum Vamos agora pra uma segunda aplicação Se bem que É... Eu não vou fazer isso no dia a dia Aplicar uma segunda camada Porque não é assim que eu pretendo usar ele, tá? Mas eu vou fazer aqui pra gente só ver Se cobre mais que isso Então vamos lá Então eu vou fazer a aplicação de uma segunda camadinha Mas só aqui, ó No melasma Que já dá pra gente ter uma noção Da... Da cobertura dele com a segunda aplicação, tá? Até porque ele não promete alta cobertura Ele promete mesmo uma cobertura leve Então é isso aqui Tô pra falar que cobriu mais que algumas vasas que eu tenho, viu? Mas é isso aqui, tá? A cobertura dele é uma cobertura leve mesmo Bem natural Se você não tem o... Problemas com... Com melasma Vai ser ok, tá? É uma pena que essa, tá? É a cor mais escura Mas esses produtos Eles são feitos mesmo Pra... Pra pele asiática, né? Então não tem como exigir Que tenha aí Produtos pra pele mais escuras Ou produtos no tom mais escuro Porque foram feitos pra peles asiáticas, tá bom? Então assim, ó Eu gostei Ele não fica sequinho Igual essas bases mate nossa Que a gente tá acostumada a usar Mas o que que eu gostei? Eu gostei da textura Eu gostei do fato de não sentir que eu tô usando o produto Gostei da... Da questão dele servir como tratamento Pra clareamento da pele Controle de oleosidade Proteção solar Então com certeza A forma como eu vou usar ele Vai ser como primer Até por conta desse tom Tom mais escuro É... Não tem como, né? Usar esse tom aqui Como... No dia a dia Então eu vou usar ele mesmo Como um pré-base, né? Passar ele antes Da base Mas eu gostei muito do produto Vem muito produto, tá? Eu acho que valeu super a pena a compra E o fato de ser refil, tá? A gente pode... Acabando isso aqui Você pode comprar só o refil E aproveitar a embalagem Então já acho aí bem legal Econômico e ecologicamente correto Tá bom? Então gostei bastante do produto Eu acho que vale a pena sim Se você tem curiosidade Já ouviu falar dessa marca aqui A Bioáqua Se você tem a curiosidade de comprar e testar Pode fazer a compra Pode testar Porque eu acho que vai valer super a pena A longo prazo Principalmente por ser um tratamento Tá bom? E eu comprei outros produtinhos também Dessa linha aqui da Bioáqua Tá? E outros produtos asiáticos Pra tratamento da pele Que assim que chegar Eu vou estar postando pra você Então se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal Deixe o joinha Compartilha Que assim que chegarem os produtos Eu vou estar trazendo aqui no canal E ao longo do tempo Conforme eu vou fazendo o uso deles Eu vou conseguir falar pra vocês melhor Com relação aos benefícios Tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse Tá? Espero que vocês tenham gostado Desconsiderem a fantasmagórica, né? Porque ficou mesmo fantasminha Mas enfim, né gente? Produto asiático a cor mais escura É isso aqui Tá? Então fique ligadinho Que logo, logo mais Eu trago um vídeo novo aqui no canal Então até o próximo vídeo